E já que domingo é o dia do rock, hoje é claro, vamos fazer uma homenagem a esse ritmo tão democrático. Quem está na esquina é a cantora Yumi e quem conversa com ela é o repórter Paulo Marcos. Boa noite, Paulo. É isso aí, Adriana. Boa noite. Sexta-feira, claro, é dia da esquina da Record News. Você falou aí que domingo é dia internacional do rock, né? Bem, e nada melhor que convidar uma cantora com uma voz poderosa. Ela que já leva esse ritmo aí há mais de 12 anos. Está na estrada aí, ó. Hoje a nossa convidada especial é a Yumi Hiroshi. Vai lá, Yumi! Boxy! 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 Yeah! Boxy! Boxy! Yeah! I wanna take you home now, yeah, now I wanna do it with no heart, yeah. Boxy! T hanno caoseltas! Oh, oh, oh! My... Boxy lady! Boxy! Boxy! Essa é a Yumi, pela segunda vez aqui na esquina da Record News. Bom recebê-la, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço pelo convite pela segunda vez. Muito bom estar aqui. São mais de 12 anos de muito rock'n'roll, né? Pois é, eu comecei desde novinha, meus pais já me colocaram em aulas de piano e meu pai sempre foi o amante da música, né? E principalmente do rock'n'roll. E aí eu fui nessa, fui na onda dele, assim, de rock'n'roll. Com 12 anos você formou a primeira banda, né? Isso, há 12 anos atrás, na verdade, né? Com mais ou menos 16 anos por aí, eu montei minha primeira banda com a galera da escola e aí foi. Yumi, você se apresenta aqui nos bares de Vitória, aqui da Grande Vitória, todo final de semana, né? Praticamente, praticamente todo final de semana a gente tá sempre aí, tanto no meu projeto acústico, como a minha banda também, né? Que leva o meu nome. Bem, nós vamos conhecer um pouco mais o projeto da Yumi, mas antes, canta mais uma pra gente. Canta mais uma. Vamos lá, vamos de New Young. Canta mais uma. 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 cantam rock aqui no Espírito Santo. Tem espaço aqui no Estado? Eu acho que tem espaço, sim, mas eu sinto falta de ter mulher no meu musical, tanto cantando como tocando guitarra ou outros instrumentos, assim, né? Mas a gente sempre está tentando trabalhar para que as coisas aconteçam, assim, né? Agora, Iumi, apresenta, apresenta para a gente aí. Apresento. Aqui do meu lado direito, Wagner Geraldo. É o Wagner. E do meu lado esquerdo, Neyusso Bonfim. Neyusso, muito bem. Agora, nas suas apresentações, nos bares, né? Canta aquela música que não pode faltar, que a turma chega... Canta essa aí, que essa aí... A música que não pode faltar no repertório. Nenhuma que não pode faltar. Que como sou mulher que canta rock, então não pode faltar uma Jane Joplin. Canta para a gente. Vamos lá. E um minuto, não pode faltar uma Jane Joplin. E um minuto, não pode faltar uma Jane Joplin. E um minuto, não pode faltar uma Jane Joplin. E um minuto, não pode faltar uma Jane Joplin. E um minuto, não pode faltar uma Jane Joplin. O Yes and the E Vamos cantar mais um então Vamos lá, vamos de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos Chamada Led Zeppelin Yumi Hiroshi A revista da Record News I'm gonna give you my love I'm gonna give you my love Fique agora com um pouco mais da nossa atração musical Ayumi Record News, a líder em notícias I'm gonna give you my love What I want to 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 love Obrigado.